Agora é comigo! Sejam bem-vindos à live mais raiz do portal Exame de Ordem. E digo raiz porque, claro, você vai falar de direito ambiental, aquela que é a matéria mais arueira do nosso exame, não é verdade? Também a mais gostosa de estudar, claro, aquela que você mais gosta. E Gustavo Lima, que se cuide, porque se a live é raiz, a gente precisa ter aquele bom chá do Henrique Juliano, vocês viram a live dele? Pois é, né? O nosso chá hoje, na verdade, é água, claro, a água, gente. Apesar de amanhã ser feriado, ainda são 10 horas da manhã, tem muito trabalho pela frente, mas pega o seu brinde aí, já já a gente vai brindar juntos aqui, hein? O que mais que a gente precisa ter uma live raiz? A gente precisa ter correio elegante. Ué, lógico, toda festa junina tem correio elegante. Então é o seguinte, durante a nossa live, quero já combinar uma coisa com você. Durante a nossa live, a gente vai ter o momento do coração, recadinhos do coração. Esse recadinho do coração é pra você aproveitar a oportunidade, entra lá no canal do YouTube, do SESC, lá na nossa transmissão, e você manda uma mensagem no bate-papo pra aquela pessoa que você tem vontade de mandar um abraço, um beijo, que você tá com saudade, que sumiu e virou a sua sumida. Aproveita o momento aqui, porque depois, no final da nossa transmissão, eu vou abrir o nosso chat e vou ler a mensagem aí que você deixou pra pessoa que você gostaria de dar um recado, hein? Então a gente vai ter correio elegante nessa live, ué, tem que ter correio elegante. Festa junina sem correio elegante não rola, certo? E uma coisa que eu quero é, efetivamente, que a gente dê um susto lá no Gustavo Lima. Não é só ele que pode fazer grandes lives, não. Vamos fazer uma live grande nossa aqui também. E vamos espalhar direito ambiental pelo Brasil, vamos espalhar direito ambiental pelo mundo. E pra isso, vou incentivar-nos. Sempre importante incentivar o nosso público, né? Então hoje tem sorteio do meu livro, meu livro, meu manual de direito ambiental, tem sorteio. Já já eu vou falar quais são as regrinhas pra você participar do nosso sorteio. E se a live bombar, aí se a live bombar, aí tem modão no final da live. E aí fica a raiz de tudo, né? A gente tem camisa xadrez, a gente tem correio elegante, a gente tem a nossa bebida na caneca, temos sorteio de ambiental e temos, no final, modão. Se bombar, tem modão. E aí você me pede, no chat também, no YouTube, o seu modão predileto. Fala aí qual que é a sua música que você mais gosta e a gente vai ter um modão no final da nossa transmissão aqui hoje. Fechado? Beleza? Então, ó, a tua missão agora, nesse comecinho, antes de nós começarmos a falar sobre responsabilidade ambiental, eu quero que você avise os seus amigos. Ó, já dispara o WhatsApp aí, fala, estamos ao vivo lá no YouTube. Eu vou mandar uma mensagem pra tal pessoa, eu quero mandar um abraço pra não sei quem lá, tô com saudade da minha mãe, vou mandar um abraço pra ela aqui no chat. Bota todo mundo pra entrar aqui hoje, mesmo aquele pessoal que não seja do direito, tem problema não, tá lá em casa, tá fazendo nada, né? Tá todo mundo de home office, tá todo mundo lá, meio devagar, bota no chat, pô. Vai aprender alguma coisa, vai ter recadinho do coração e vai ter também modão no final, se a gente bombar. E ver, vamos supor que você coloque aí 30 pessoas da sua família na nossa live de hoje. Todos os 30 podem participar do sorteio, né? Então você aumenta a chance de levar o livro aí pra sua família. Fechado? É isso aí então. Gente, é o seguinte, eu fiz um slidezinho aqui pra gente ir acompanhando durante a nossa fala aqui, o nosso encontro, e logo no começo eu já coloquei aqui a menção às minhas redes sociais, que você deve estar lá, até porque assim a gente consegue se conhecer, assim eu posso te ajudar, assim a gente vai ser feliz, tá? Então, tira essa paixão da cabeça e vem pras minhas redes sociais, tá lá, ó, Instagram, Rafael.matis, Facebook, Rafael.matis, Twitter, Rafa Anderlani Matis, tem meu canal no YouTube, tem vídeo, tem tudo lá no canal, que é o Rafael Matis, tem também os meus cursos online, oferecidos pelo Aprenda, né, que é o aprenda.com.br barra Ambientalize. Vocês vão adorar o Ambientalize. Sim, ó, se você não tá fazendo nenhum curso online ainda, dá uma olhada no Ambientalize. Você vai gostar. É bom pra você que tá se preparando pra UAB, é bom pra sua vida profissional, é bom pra tudo. Você vai adorar.